A Expo Fasic, Cantanhete, 25 de junho a 3 de agosto. Estamos com o engenheiro Patrocínio Alves, Presidente do Conselho de Administração da Enova. Engenheiro, quais são as expectativas para esta 24ª edição da Expo Fasic? As expectativas são boas e a amostra que nós estamos a ver neste primeiro dia, se não são 10 horas da noite, o recinto está já bastante cheio, portanto tudo indica que nós vamos ter uma Expo Fasic à semelhança do que aconteceu nas Expo Fasic anteriores, com uma grande adesão do público e com uma grande adesão também dos expositores. Nós temos a feira completamente cheia em termos de expositores e penso que vamos ter uma grande Expo Fasic de 2014. Qual foi a grande aposta para este ano? Tivemos várias apostas, tivemos algumas inovações em termos mesmo da qualidade dos estantes, tivemos algumas alterações também em termos de espaço, o palco da Sagres, a área do palco aumentou, porque verificamos que o ano passado começava a ser exigo, é um palco de música eletrónica que começa a funcionar a partir das 2 da manhã e que o ano passado verificamos que começava a ser um espaço exigo, também aumentamos essa área. Criamos algumas inovações também a nível da área agrícola, temos uma zona, uma tenda nova com peixe dos 5 continentes, 8 aquários, um lago no meio, que é uma coisa belíssima. E temos um cartaz de espetáculos, quer no palco 1, quer nos outros palcos, que eu acho que é um mundo eclético, dá para todas as unidades e penso que as pessoas vão aderir.